Na década de 60, todas as pessoas com câncer aço morriam, todas, todas. Primeiro elas eram simplesmente amputadas, mutiladas, e depois morriam amputadas. Depois que começou a ser utilizado as novas drogas quimioterápicas, se observou que a sobrevida dessas pessoas estava aumentando cada vez mais. Aí foi quando se passou a fazer cirurgias não apenas de amputação, mas de preservação. Ou seja, hoje em dia a gente opera muita gente com câncer ósseo, onde a gente resseca o tumor, mas deixa o membro da pessoa. O tratamento, a gente diz que ele é multidisciplinar. Ou seja, ele é cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, hormonioterapia, tem diversas modalidades. Cada tumor tem uma forma de ser tratado. O importante mesmo é o diagnóstico precoce, sobre tudo. Porque quando você diagnostica um tumor, você está falando de um maligno e bem-vindo. Quando você diagnostica, vamos falar só de maligno, vai ser prejudicado, de um câncer ósseo. Aí você tem a certeza que é aquilo, aí você sabe o tratamento. Mas quando você não sabe, e acontece, a gente se deparar com pacientes, que a gente tem as imagens todas sugestivas de um tumor X. Aí quando vê o resultado da biópsia, vem dizendo que não é aquilo. É uma discórdia. É aqui nessa sala. A gente senta toda segunda-feira com patologista, com radiologista, com fisioterapeuta, com serviço social, vários profissionais discutindo os casos para chegar a uma conclusão. Bom, é isso. Agora o que vamos fazer? Por exemplo, os dois tumores ósseos mais frequentes, malignos, osteossarcoma e sarcoma de Ewing. Esses dois tumores, o tratamento básico, o protocolo deles no mundo inteiro é o primeiro diagnóstico, uma vez feito o diagnóstico, quimioterapia. O paciente passa umas seis semanas ou oito semanas em quimioterapia. Terminou a quimioterapia, ele vem para a cirurgia. Quando termina a cirurgia, ele volta para a quimioterapia. Então, isso é o que está estabelecido. A gente chama de protocolo. O que está theno? O que está sendo feita? EmagreENDo. Obrigado.